Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos trazer alguma novidade, alguma evolução do nosso famoso aplicativo, fruto exatamente das tentativas de resolução dos problemas que a BioFound vem enfrentando e todo o pessoal que tem investido sabe muito bem nos últimos dias o que é que temos vivenciado. Então, o procedimento é muito simples, nós aconselhamos que ninguém baixe o aplicativo de sites e grupos que não nos garantam muita segurança, pessoal. Devemos fazer o download diretamente aqui da plataforma. Se verificarmos aqui no nosso canto superior esquerdo tem a opção baixar. Então, vamos clicar nele, baixar, que exatamente o procedimento de download vai exatamente começar como estão a ver, já terminou de baixar, vou abrir. Para aqueles que têm a versão anterior do aplicativo deverão desinstalar antes mesmo de fazerem o download deste arquivo, ok? para evitar qualquer problema. Depois disso, para quem ainda nas definições do seu aparelho não habilitou a permissão para fontes desconhecidas, vão fazer a habilitação da engrenagem e clicar em instalar. Não tenham receio, este aplicativo é seguro, a BeFound assegura que não tem nenhuma intenção de prejudicar ninguém, mas também não vai ser responsabilizado para quem baixar um aplicativo em um grupo desconhecido ou em um link que não foi divulgado por eles. Por isso que recomendamos mesmo que se faça o download a partir do, ou seja, da plataforma. Então, eu vou abrir aqui, vou abrir o meu aplicativo pessoal, melhoraram o design, deve ser devido a algumas críticas que muitos internautas têm feito, mas relativamente às dificuldades de saque, vamos acompanhar o comunicado oficial que eles têm feito, tanto na plataforma como no grupo do Telegram e também em alguns canais que têm trazido assuntos ou informações de grande relevância. Então, eu vou fechar esta caixa de notificação. Aqui temos um anúncio, um comunicado, podemos ler também. E então, aqui outro comunicado da BeFound, traço GTX, vamos fechar também, não é? Vamos fechar. Aqui temos um pequeno tutorial, um pequeno guião, se assim podemos considerar, vamos dar OK. E então, aqui também, nós vamos fechar, não é? Fechar. E agora, nós já vamos nos conectar, OK? Vamos nos conectar à nossa conta. Deixa eu só voltar aqui, clicar em conectar, que o procedimento é igual para nós, para aqueles que não têm um contato telefônico, podem exatamente iniciar sessão por meio do e-mail. Cada um vai colocar exatamente as suas credenciais. Estaremos dentro da plataforma pessoal. Então, é só clicar aí. E daqui em diante, vamos continuar a fazer os nossos investimentos, enquanto que temos a recomendação de não fazer nenhum saque e nenhum depósito, para tão logo que a plataforma voltar na sua regularidade. Então, tenhamos aí um saldo muito bom. Então, bora! Vamos lucrar! Tchau!